A pele humana é uma evidência direta da evolução. A pequena quantidade de pelos e múltiplos tons de pele foram características cuidadosamente selecionadas durante milhões de anos. Essas características variam de cor para cor, e hoje vou falar de uma que desperta curiosidade e fascínio de muitas pessoas. Mas atenção, antes vamos esclarecer algo muito importante. De acordo com o IBGE, preto é classificado como a cor e negro é uma identidade social. Outro detalhe, chamar uma pessoa negra de afrodescendente não é mais um termo tão adequado. Afinal, nem todos que nascem na África possuem a pele preta. Muitas vezes na história, costumamos ver grandes personalidades retratadas como pessoas de pele branca, como Cleópatra e Jesus. Mas agora é hora de quebrar esse mito. Pesquisadores da Academia Austríaca de Ciências realizaram análise da tumba de Arsinoi, irmã de Cleópatra, e descobriram que Cleópatra realmente descendeu de negros. Em pinturas, filmes e séries, Jesus geralmente tem cabelos lisos, olhos claros e pele clara. No entanto, de acordo com cientistas, ele possuía pele e olhos escuros, e cabelo crespo. Com certeza esse é um assunto que daria muitos outros vídeos falando sobre a cultura e ancestralidade negra. Mas hoje vamos falar apenas de algumas curiosidades sobre a pele. Eu sou a Thalita Flores e conheço agora 6 fatos incríveis que você não sabia sobre a pele preta. Número 1. A primeira cor de pele. Há 14 mil anos, os europeus eram negros e tinham olhos azuis. Esta é uma das conclusões de um estudo feito por cientistas de diversos países europeus, que analisaram um DNA de 51 euros asiáticos. A amostra é 10 vezes maior que qualquer estudo feito anteriormente, e envolve humanos modernos e os mais antigos registros de caçadores-coletores, que viveram antes da Revolução Neolítica, há 45 mil anos. Evento que caracteriza a mudança do período paleolítico para o período neolítico. A evolução de pele escura é profundamente relacionada com a perda de pelos do corpo em humanos. Há 1,2 milhões de anos, todas as pessoas tinham a mesma proteína receptória dos africanos de hoje. Sua pele era escura e o sol intenso reduzia a chance de sobrevivência das pessoas com pele mais clara, o que resultou na variação por mutação na proteína receptória. Isso aconteceu significativamente a partir do homem erectus, há cerca de 250 mil anos. Portanto, até aproximadamente o ano 11 mil antes de Cristo, os europeus eram predominantemente humanos de pele escura. A pele de cor branca é uma adaptação a regiões frias e polares, onde a melanina em excesso dificulta a captação de energia solar escassa. Número 2, juventude prolongada. A pele preta envelhece mais devagar por conter mais melanina. Isso faz com que tenha um filtro solar natural e sofra menos os danos causados pelo sol. Além disso, possui mais colágeno que as outras peles, deixando mais resistente aos efeitos do tempo, como rugas e linhas de expressões. E por ser mais espessa e firme, demora mais a ficar flácida e dificilmente apresenta celulite. Número 3, câncer de pele. As pessoas de pele mais escura correm maior risco de morte por câncer de pele do que as pessoas de pele branca. Apesar de inicialmente resistirem melhor à doença, segundo um estudo divulgado pela Universidade de Cincinnati. Por conter mais pigmentação, é mais resistente ao câncer de pele. Mas isso não significa que a possibilidade seja pequena. Quando a doença aparece nas pessoas de pele preta, acaba sendo muito mais agressiva. Em média, o câncer também só é detectado nos últimos estágios da doença. E a falta de informação acaba gerando uma taxa de mortalidade muito mais alta. A melhor barreira contra a doença continua sendo a prevenção, com uso regular de protetor solar e a busca constante por quaisquer alteração na pele, como surgimento de manchas estranhas. Número 4, oleosidade. A pele preta também tem maior tendência à oleosidade e ao desenvolvimento de acne, pois as glândulas sebáceas produzem mais. Como esse tipo de pele mancha com mais facilidade, as lesões de acne, cravos e espinhas não devem ser manipuladas. Em decorrência da maior oleosidade dos pelos encaracolados, essas pessoas apresentam mais frequentemente pelos encravados e foliculite, que é uma inflamação aonde o pelo nasce. Número 5, manchas de pele. O diferencial da pele preta pode ser também o seu maior mal. Devido à hiperpigmentação, há mais propensão a manchas de pele, como o melasma. Já o alto nível de colágeno, por exemplo, pode resultar em queloide. Além disso, qualquer processo inflamatório ou que cause irritação pode gerar o escurecimento da pele. A melhor forma de evitar o problema é buscando tratamento preventivo e, é claro, procurando ajuda médica. Número 6, naturalmente loiros. Tem muita gente que acredita que cabelo e a cor da pele são características padrões. E que os fios claros e lisos são propriedade de pessoas de pele branca. E não é bem assim. Olha só essa curiosidade. Nas Ilhas Salomão, um país localizado no Oceano Pacífico, estima-se que 10% da população nativa de pele preta tem cabelo naturalmente loiro. A razão dessa característica é puramente genética. Um gene denominado TYRP1, que os nativos da Ilha Salomão possuem, mas os europeus não. Esse é um fato que quebra qualquer conceito que temos sobre raça. Já que a ciência ainda tem muito pra descobrir. E ao contrário do que muita gente pensa, cabelo loiro ou liso não é exclusividade europeia. Mas nada melhor que conhecimento pra quebrar preconceitos. É isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau.